Boa tarde. A emergência de adultos do Hospital de Clínicas em Porto Alegre está atendendo uma demanda três vezes superior à sua capacidade. Hoje pela manhã, eram 126 adultos internados para uma capacidade de 41 leitos. Por causa da superlotação, a emergência de adultos do hospital está sob restrição máxima de atendimentos. A exceção são os casos encaminhados pela Central de Regulação do SAMU e que apresentam risco iminente de morte. Mesmo as vagas extras em macas e cadeiras, utilizadas em situações semelhantes, estão permanentemente ocupadas. A orientação que a gente faz à população é que ela possa buscar atendimento nos pronto-atendimentos, na UPA, em outros lugares fora dos hospitais e se eventualmente precisar buscar atendimento nas emergências dos demais hospitais. Mas a gente precisa desse período para diminuir a situação de superlotação extrema. Casos que não sejam absolutamente graves, que a comunidade, por favor, procure em outros serviços de atendimento e hospitais. A expectativa é de que a demanda diminua nas próximas 72 horas. E o Hemocentro do Estado precisa de doação de sangue de todos os tipos. A baixa nos estoques preocupa a instituição que atende a pacientes de mais de 50 hospitais da região metropolitana e do litoral norte. Nesta época do ano, as doações caem cerca de 40%. Gregory já é doador. Ele veio de Sapucaia, na região metropolitana da capital, para doar sangue a uma conhecida. E acredita que todos devem fazer este gesto. A importância, mesmo não sendo para uma conhecida, é gerar um banco que tem aqui para reposição para outros hospitais também, para ajudar todo mundo. No meu caso, eu já fiz outras doações. A terceira vez que eu dou, e essa é a primeira, que é para uma pessoa específica, no caso. Seria as outras vezes, eu fiz uma doação e deixei aí o sangue, no caso, para outras pessoas que a gente não conhece, mas que precisam também, né? No período de férias, a queda das doações ameaça o abastecimento dos 52 hospitais convenhados ao Hemocentro. Hoje, são feitas 60 coletas diárias, mas para manter o atendimento normal, é preciso bem mais do que isso. No mínimo, 100 doações por dia, seria para nos deixar assim confortáveis para atender esses hospitais. Nessa época, a gente tem uma queda entre 30% e 40%, então é bem significativa, por isso que nós ficamos preocupados e chamando as pessoas para fazer suas doações. A aquisição e implantação ilegal de próteses ortopédicas pelo SUS, no Rio Grande do Sul, é investigada pela Polícia Civil e pelo Conselho Regional de Medicina. Mas denúncias anteriores mostram que essa prática não é recente. E mais, vários envolvidos são investigados, mas poucos foram punidos tanto pela Justiça quanto pelo próprio Conselho. O caso mais antigo é do ano 2000. Um hospital de Porto Alegre foi acusado de comprar próteses por preços acima do mercado e que não eram usadas nos pacientes. A suspeita de participação de médicos não foi comprovada. Em 2006, 134 médicos foram denunciados pelo Ministério Público por usarem próteses sem procedência. Pelo menos seis precisaram ser substituídas em novas cirurgias. Na Justiça, apenas o dono da empresa que fornecia o material foi condenado a prestar serviços comunitários. Até hoje, nenhum médico foi punido publicamente pelo Conselho Regional de Medicina por fazer cirurgias desnecessárias, receber propina ou usar próteses de má qualidade. Foram aplicadas apenas as sanções mais leves e que, por isso, são sigilosas. Atualmente, cerca de 15 ortopedistas estão sendo investigados pelo Conselho Regional de Medicina. Os processos chegam a durar dois anos e são avaliados por cerca de 20 médicos. O presidente do CRM diz que as condenações não acontecem porque é difícil comprovar. Quem faz essa investigação é a Polícia do Estado, ou seja, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, que têm dificuldades em fazer essa investigação. Imagina, se eles têm dificuldade, imagina o Conselho que só pode fazer a investigação do médico e não tem poder de fazer outras investigações. O resultado é que nós não temos provas concretas e as nossas provas concretas, sem provas concretas, nós não podemos fazer uma penalização maior. A Polícia Civil já investigava liminares que pediam próteses com preços acima do normal. Agora, abriu um inquérito para analisar outros 60 pedidos, que podem ter lesado o Instituto de Previdência do Estado, o IP, em um milhão e meio de reais por mês. A Polícia tinha inquérito sobre outros fatos, que são similares a estes. Nós vamos agora instalar um novo inquérito para investigar novos fatos, que envolvem novas pessoas. Mas tudo isso, por enquanto, ainda está muito no início, muito incipiente. Os municípios também sofrem com os pedidos judiciais para a colocação de próteses. Em Porto Alegre, o pagamento passa por auditoria antes de ser liberado, o que reduziu em 80% a quantidade de solicitações dos pacientes. O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado cobra mais rigor da Justiça. O Judiciário precisa, quando recebe uma liminares, antes de dar a sentença, escutem o gestor. Peçam para o gestor se manifestar ou via outra parte, para que a gente não seja obrigado a ficar pagando procedimentos que são infinitamente mais caros e que não trazem uma saúde melhor para o paciente. Pelo contrário, alguns prejudicam. 11 bairros estão sem água na capital. É o caso das vilas Mapa e São Francisco e Hidráulica. O motivo é a manutenção corretiva na estação de bombeamento de água tratada Dolores Durã 2, na região leste. Já no Lamiso, na sul de Porto Alegre, o DEMAI interliga a nova rede de água lançada na estrada da Estrema, com o sistema existente no local. Nas duas áreas, o fornecimento deve ser normalizado agora à tarde. O Sindicato dos Policiais Civis obteve hoje a garantia de que já foi encaminhada à Secretaria Estadual da Fazenda o estudo financeiro sobre o impacto da nomeação dos aprovados no último concurso da corporação. Em reunião com o novo chefe da polícia, as lideranças da categoria defenderam a agilização do processo. O principal argumento dos 661 aprovados no concurso para a segunda turma de escrivães e inspetores é que o período de formação na Academia de Polícia é de seis meses. A nomeação só sairia depois do prazo do decreto do governador Sartori. Raquel conta que os concursados vivem um momento de insegurança no mercado de trabalho. Do estado todo estão sofrendo com demissões, aqueles que ainda não foram demitidos estão perigando-se e outros não conseguem arranjar emprego em função de que as empresas acessam os seus nomes nas redes sociais, enfim, na internet e aparece o edital do concurso público. Então as empresas infelizmente não estão contratando as pessoas, dando carteira assinada, enfim, porque a gente tem essa previsão de que talvez um dia seja chamado neste concurso. A reunião do sindicato com o chefe da polícia civil, Guilherme Vondrassegue, foi a portas fechadas no Palácio da Polícia. O apelo pela nomeação dos aprovados se baseia no déficit de servidores. Dos mais de 9.600 cargos, somente 6 mil estão ocupados. Além disso, cerca de 1.300 policiais civis estariam aptos a se aposentar agora em março. A diretoria do sindicato disse que o chefe de polícia já encaminhou à fazenda um estudo financeiro do impacto da nomeação total ou parcial dos aprovados. Quanto a se vai ser toda a turma ou meio, o chefe não tem essa posição também. O estudo foi encaminhado. Agora a decisão é de governo. Por isso que a gente está buscando contato com esses interlocutores de governo também. Estamos buscando contato com o chefe da casa civil, o secretário-geral de governo, o secretário da segurança pública, o secretário da fazenda. Há delegacias no interior que têm um único servidor. Uma coisa totalmente incompatível com a função policial. Nesses casos a gente tem que tentar sensibilizar, mostrar para o governo que realmente o aproveitamento desse pessoal não é um custo. Na verdade vai ser uma economia. A assessoria de imprensa da Polícia Civil confirmou o envio do estudo financeiro à fazenda. O chefe de polícia preferiu não gravar a entrevista e aguarda a decisão do governo. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulga nesta terça-feira o resultado do Enem 2014. Os candidatos precisam de número de inscrição ou do CPF e da senha criada no momento da inscrição para acessar os dados. Vale lembrar que os critérios de correção diferem dos utilizados para os testes do vestibular. Assim, questões consideradas mais fáceis pelo maior número de candidatos que deu as respostas certas valerão menos que outras definidas como difíceis. A época mais quente do ano, quando muitos estudantes saem de férias, é um bom momento para buscar uma vaga de estágio. Na fila, gente que busca o seu lugar ao sol, ou melhor, um estágio. Eu preciso de oportunidade na minha área, já estou no quinto semestre, então estou procurando para conseguir me formar também. É a primeira vez que eu vou fazer alguma coisa, né? Eu não sei bem, mas dizem que agora é a época de pegar estágios, né? Quem pensa que não vai conseguir estágio no verão está marcando a alternativa errada. Como muitos estagiários viajam e outros se formam, as chances aumentam. O fato, nessa época do ano, é que muito estudante sai de férias e vai viajar, vai para a praia, vai para o interior, visitar familiares e acaba diminuindo um pouco a procura de estágio. Então, quem fica e procura agora tem menos concorrência e mais chance de conseguir uma oportunidade. Em todo o estado, existem 2.500 vagas abertas, a maioria para Porto Alegre e região metropolitana. Os cursos de administração de empresas, pedagogia e direito oferecem mais oportunidades para os universitários. Para os estudantes de nível médio, os cursos de administração e contabilidade são os que têm mais vagas abertas. E se você está sempre conectado, saiba que pode achar um estágio pelas redes sociais também. O CEE lançou um aplicativo para o celular e também uma página no Facebook. Dá para fazer a pré-reserva da vaga pela internet. Depois é só vir a uma agência para pegar o encaminhamento. Gabriel renovou o contrato e vai trabalhar o verão todo. Para quem está pensando em férias, fica a dica. Quem quer estágio, quem está procurando, quer entrar, ser inserido no mundo do trabalho e iniciar uma carreira, é um bom momento. E aí, Gabriel, não pode abrir mão aí nas férias? Não dá para parar de trabalhar? Não, não. Tem que juntar uma grana para gastar depois. Vai gastar quando? Porque não vai estar em férias. No ano que vem. Me preparo bem antes dele. Obrigado. Obrigado.